Ao vivo, um feminicídio no nosso estado. Mais uma mulher morta simplesmente por ser mulher. Que revoltante. No último sábado, essa mulher de 39 anos foi assassinada com pelo menos 10 golpes de faca. Lá na cidade de Santana do Piauí, o principal suspeito desse crime seria o companheiro dela, dessa mulher na tela. O repórter Danilo Eliezer entra aqui ao vivo com as informações desse caso. Morte violenta sendo registrada aí na região sul do Piauí. Ô Danilo, quais as informações? A polícia já pôs as mãos nesse principal suspeito. É com você. Oi, Tracy. Bom dia novamente pra você. Esse caso aconteceu no sábado, na parte da noite. Essa mulher de 39 anos, identificada como Juscelente Tereza de Souza, ela tinha ido passar o final de semana na casa do namorado, lá no município de Santana do Piauí. Ela é natural do povoado Atalho, zona rural de São José do Piauí, e tinha ido passar o final de semana com o namorado. Chegando lá, eles iniciaram uma discussão na parte da noite, que veio levar ao óbito dessa mulher, a esse crime de feminicídio. Eles iniciaram uma discussão e durante a discussão, a mulher acabou fugindo pra casa de uma vizinha. Só que o namorado dela foi atrás dela e efetuou vários golpes de faca. Esses golpes de faca atingiram principalmente a região do abdômen e das costas da vítima. Ela chegou a ser socorrida, foi trazida para o Hospital Regional Justino Luz, que é o hospital regional aqui do município de Picos. Deu entrada no hospital, mas acabou falecendo antes mesmo de receber os atendimentos médicos. Após isso, a equipe da Polícia Militar do município de Santana do Piauí iniciou as diligências para poder tentar localizar esse homem. Só que, segundo informações de testemunha, ele fugiu para uma comunidade, para uma zona de mata de uma comunidade que interliga os municípios de Santana do Piauí ao município de Picos. Posteriormente, durante as diligências, a motocicleta que esse homem utilizava, ela ainda chegou a ser encontrada, só que até o momento o homem se encontra foragido. Como informei, ele é o principal suspeito de ter cometido esse crime, porque, segundo testemunhas, ele teria atingido essa mulher na residência da vizinha deste homem. A gente ainda segue acompanhando as informações sobre o caso, o corpo dessa mulher foi levado para ser periciado no município de Oeiras, aqui no Piauí, e após isso ele será liberado com todos os resultados. Mas, segundo as informações iniciais divulgadas pela Polícia Militar, foram pelo menos 10 golpes de faca. A gente segue acompanhando e qualquer informação eu trago aqui para você, Três. Bom, Danilo, obrigada pelos detalhes e que registro mais triste esse que você traz aqui dentro do nosso BG Manhã, é mais uma mulher que perde a vida simplesmente por ser mulher, caracterizando aí o feminicídio, uma morte violenta de uma mulher nesse Estado. Isso, mais uma vez, acende um alerta para a necessidade de políticas públicas mais efetivas e a penalidade, principalmente. Precisa se penalizar esse agressor da forma correta, para evitar que esses casos continuem acontecendo aqui no nosso Estado. Você tem prioridade aqui dentro da nossa programação, muito obrigada pelos detalhes, você é sempre bem-vindo a voltar, Danilo. Está aí essas informações, informações que marcam aí o nosso final de semana, mais uma mulher que é morta nesse Estado.